O homem de 60 anos morreu atropelado no momento em que a gente tentava atravessar a BR-230. Ele foi atingido por uma caminhoneta e o nosso João Tiago registrou aqui pra gente aqui, 12-8, 12-8, olha a fatalidade aí, ó. As marcas da parada brusca do veículo ainda ficaram no asfalto. Edivaldo Félix dos Santos, de 67 anos, tentava atravessar a BR-230 entre o bairro dos Novais e o Jardim Veneza. Ele foi atingido por uma caminhoneta. De acordo com testemunhas, o motorista ainda tentou frear. Edivaldo foi atropelado e caiu desacordado no asfalto. Uma unidade do SAMU de Mogeiro, que passava pelo local no momento do acidente, parou pra prestar socorro. Outra unidade do SAMU chegou ao local, mas mesmo com todo esforço, Edivaldo não resistiu aos ferimentos e morreu. Se você olhar direitinho aqui, toda semana a gente traz um caso semelhante a esse aqui, ali, ó. Toda semana vem um caso semelhante a esse aqui na tela do povo, que não é cena que a gente gostaria de registrar. Alguém tentando atravessar a BR, onde você vê pela marca da frenagem aí, o condutor do carro até tentou, né, infelizmente sem êxito. Tentou segurar o carro, mas é difícil você segurar um carro a 100 km por hora, brecando aí. Tem que ter muito tempo, né, tem que ter muito espaço pra trás. Isso aqui é o que? Uma D20, é? E esses D20 aí são duras, né? Caminhonetes são duras. E ajeita, Cleiton, pra mim aqui, ajeita, Cleiton, pra mim aqui, ó. Um homem foi identificado por Edivaldo, de 41 anos de idade. Ele foi morto a tiros na madrugada de hoje, lá em Vazia Nova, lá em Santa Rita. A motivação do crime ainda segue sendo investigada, né? Me dá essa aqui na tela e prepara o Cleiton pra mim, vai. Foi levantada a anotação criminal dele. Não foi encontrada nenhuma anotação criminal. Falando com o genitor da vítima, ele disse que ele tinha o problema do BBD.